Você vem procurando por um investimento rentável e sustentável para você fazer em 2023? Se liga, porque o mercado de energia solar é a escolha certa para você. Com a conscientização crescente sobre a importância de novas fontes de energia renovável e com a constante evolução dessa tecnologia, o setor de energia solar não para de crescer. O Brasil, só para você ter noção, é o maior país da América Latina em capacidade de geração e crescimento anual de energia solar. Em 2022, a gente bateu a capacidade de 19 gigawatts e até o final desse ano, a gente vai crescer em 95. Gente, é muita energia que vai ser gerada e a franquia Portal Solar, ela pode te dar exatamente tudo o que você precisa, credibilidade, agilidade, expertise para fazer você lucrar muito com esse segmento. Então não perde tempo procurando por outras oportunidades incertas. Invista no futuro da energia e comece a lucrar agora mesmo no mercado de energia solar. E para você descobrir como fazer parte desse modelo de negócio incrível, basta você clicar no botão que vai estar em algum lugar dessa tela, deixar seu e-mail e receber todos os materiais da franquia Portal Solar.